Olá, tudo bem? Que bom que conseguimos. Bom, tá comigo. Mais que o professor ganhou um amigo, eu tô aqui pra te ajudar. Quero o seu bem, quero o seu sucesso, tá bom? Sim, maravilha. Minha filha que te descobriu na internet e me passou todos os dados. E de que origem? É Argentina? Eu sou argentina. Que legal. Sou argentina, vivo aqui em Porto Seguro, Bahia, na Raial da Ajuda. Que legal. Em um restaurante há 25 anos, 26, já perdi a conta, 25, 24. Eu tive a oportunidade de conhecer a Raial da Ajuda, eu fui dar uma palestra pelo OB. Na verdade foi tudo programado, fui dar uma palestra pelo OB, aproveitei e dei aula na FGV, na capital, aí peguei quatro dias pra passear um pouquinho, aí fui em Arraial da Ajuda. Adorei. Lindo, né? Será que não conhece o meu restaurante? Buenos Aires. Eu não lembro. Comi carne. Eu comi, na verdade, foi um macarrãozinho, com molho diferente, um molho meio... um molho meio sequinho. Foi gostoso, foi muito bom. Ah, que bom que você venha. Aqui a gente está tentando, na cidade, fazer um passeio gastronômico, como Prado e outra. Estamos categorizados como, tipo assim, uma das cidades que melhor acolhe os clientes, que todos os restaurantes cocinam muito bem. Temos um target muito alto aqui na Raial. Não sou de praia. E meu assunto é o seguinte. Conta comigo, ganha um amigo aqui, quero o seu bem, tá? Fica à vontade, viu? Como se estivesse aqui na minha frente comendo o bolo de fubá comigo. Isso é ótimo. Olha, como verás, hoje tenho 63 anos, mas eu abri esse restaurante 25 anos atrás. Então, quando a Raial da Ajuda, 25 anos atrás, era nada, era uma coisa de nada. E a rua principal hoje virou um luxo. A rua principal hoje em dia se chama Caminho do Mar. E, como a Palabra diz, ela te levou até a praia, digamos, no? E nós comerciantes conseguimos fechar a rua, a todos entre nós. De fazer, botar um slogan, a rua mais bonita do Brasil. Você paga pra isso, pra ter a rua fechada até a hora, pra não entrar ambulantes com cheiro a cachaça, nem nada disso. Então, eu tenho um trajeto muito longo ali, nessa esquina. E por um acaso que Deus me deu, eu peguei a melhor esquina há 25 anos atrás, quando era tudo pra nada. Tudo mais pacato, né? Mais pacato, mais calmo. Era mais pacato. Sim, então hoje, hoje eu estou num lugar que se chama Erva Doce. Erva Doce era uma posada, toda cercadinha, que os donos tinham uma pizzeria. Assim, simples. Por não sei quantos anos tiveram. Tipo, asada. Tipo, selva. E aí, nós abrimos um restaurante, meu marido e eu. Eu tenho duas filhas. Eram pequenininhas, eram cinco anos, oito anos. Nós abrimos nossa churrascaria por primeira vez em outro lugar. Como teve muito sucesso, e naquele tempo era, o dólar era um por, lembra que tinha um por um, não sei o que. Verdade, verdade. Lembra uma época, há muitos anos atrás, o dólar valia igual um real, um dólar. Verdade. O dono nos cobrou dez mil reais para ficar aí. E aí falamos assim, vamos sair daqui. Então tinha dois lugares para escolher. Ou essa espina, ou outro. Para nós. Nem sabíamos que isso ia ficar tão famoso. Você está entendendo? Não sabíamos. Aí fala assim, olha para o meu marido, esse aí tem uma escadinha para baixo, que não parece muito bom, parece energia negativa. Ele diz, vamos nesse, que pelo menos está, tipo, Feng Shui, que eu estava pensando. e pensava no futuro. No futuro. Aí, o que aconteceu? A gente abriu esse restaurante e era incômodo, porque ele tinha nada. Era incômodo. Tinha um balcão que você cobrava o cliente e atrás fazia caipirinha. Nós não fazíamos pizza, o forno não servia. Era incômodo, muito incômodo. você saía para um canto que pertencia ao restaurante e se molhava com os pratos, molhava tudo. Era tudo apertadinho, né? Aquela luta da vida, né? Era uma choça de uma cabana e do lado tinha outra. Mas para você ir a levar no outro lado, você tinha que passar pela chuva, entendeu? Caminar pelo forno. Enfim, ele era um restaurantecito. O fundo, eles guardavam a linha para pizza. Era um coberto com uma lona assim, cobrindo as leñas. Quando a gente entrou, a Raial da Chuda teve a sorte, a Raial da Chuda teve a sorte, que venderam uns pacotes para uns holandeses e vinha aviões da Europa direto para a Raial. E nós éramos top e vendíamos. Éramos muito bons o que faziam. Aquela batalha, fazia com amor, fazia com carinho, a coisa foi indo. Pegou. Isso. Então a gente decidiu quebrar tudo e fazer bem feito, porque tínhamos um amigo arquiteto. Ah. E ele fez a coisa como deveria fazer. Mudou. Dá água para o vinho. Pegamos o martelo, realmente, o martelo todo. Fomos perguntar para eles, como naquele tempo era todos de 26 anos ou de 30 anos ou coisa igual. Entendeu? Eu vivi em outras épocas na Raial até que montei um restaurante. Então a gente se conhecia, era todo gente jovem e tudo imagina, leite comprado sem porto seguro. A água você comprava de caminhão, de pipa. Então era todo todo mundo te apossudiar, tudo muito diferente do que é hoje, não é? Ah, você pode construir. Eu quero construir. construa. Entendeu? Aí, eu sei, eu guardei um papel que está tudo, nada tenho e gastamos em dois mil e vim, em dois mil gastamos 35 mil reais. E vai dinheiro, não é? Aí eu fui, pedir uma ajuda porque só o teto de piaçava que fizemos todo novo dava sete mil na época, era muita grana isso. Aí, eles disseram, se você vai pagar, tá bom, te ajudamos, 3500, isso eu estou contando para fazer o panorama. Tem que contar, tem que contar, é importante. porque não é bem isso o problema, mas aí falaram, tá bom, vamos pagar a metade, 3500, dividido o primeiro aluguel e o próximo aluguel, ou seja, nada foi tomar dinheiro, você está me entendendo? aquilo ficou impecável, aquilo ficou impecável, aquilo ficou impecável, passa prato para aqui, sai prato para cá, entendeu? Tudo ficou impecável, impecável, foi uma rarquera maravilhosa, ou se passaram outros anos e a gente, esse é o lugar onde estava a linha, a gente cobriu com uma laxa, fez um banheiro para os empregados, todos eles deixavam e ninguém botava grana. Eles falavam assim, não, faz o que quer, mas não ponho dinheiro, faz o que quer, não ponho dinheiro. O ponto hoje é outro, o ponto, o ponto, o restaurante deve, hoje é lindo, deve ser lindo, né? Tudo... Dinheiro quer me cobrar em cima do que eu, mesmo a construir, você está me entendendo? Ele me cobra por metro quadrado, que é uma maravilha, enfim. Aí, inclusive, eu falei para meu marido na época, faz uma laxa que amanhã, num momento, vou fazer um escritório. Aí se passaram mais três, quatro anos, não sei como, e fiz um escritório. Então, o negócio ficou, escritório, no fundo, aquilo ficou enorme para nós, então tem milhão de geladeiras, três, isso, o outro, tenho computadores, tenho empregados, tenho tudo. Bom, aí, passei muitos perrenques também na vida. Quase falhei, me atrasei às vezes no aluguel. A pandemia, né, que pegou todo mundo, né? a pandemia, quando caíram as torres também, a gente super, super, ninguém mais tomou um avião, entendeu? Para a real da ajuda ficou muito ruim. ou seja, cada vez que o mundo avala, avala aí também. é verdade. Então, eu, passei por três empresas, mas todas, consegui superar todos meus obstáculos, e sempre estou aí a toda essa quantidade de anos. Então, agora, que os filhos dela cresceram, as minhas também cresceram, os filhos dela cresceram, eles têm olho gordo e aí agora querem um ponto, porque eu estou no melhor ponto da real da ajuda. E outra, cresceu o olho porque agora está tudo reformadinho, né? Agora, cresce o olho, né? Só que eles querem quebrar tudo, jogar tudo para baixo e fazer dois andares ou dividir em dois para ganhar mais dinheiro. Sabe a perda do dinheiro? Sabe a pessoa para ganhar dinheiro? Não é o choque, né? Não é o choque. Mais demais, porque eu já me soltou, poxa, o teto está mal. Não, não te pago. Não, o chão, lá de fora, as pedras portuguesas, as pessoas se sentam e entram na cadeira dentro. Não, não pago. Não, não faço. Não, chove lá dentro, porque a piaçada daqueles tempos já não dá mais. Não, não pago. O ano 23, estamos no 24, não sei. Não é passado. eu peguei, fiz um emprestamo no Pronampi, barato, 23, uma coisa assim, ou 24 mil, fiz um pergolado lá fora, com o meu telhado, porque se estava por cair a comida, era tudo eu. Fiz, 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 como não me dão bola e eu já me sinto quase dona, que não é verdade, mas ninguém me dão bola. Ela falou assim, não, não, porque eu vou querer um ponto, não vou arrumar em nada. Eu falei assim, enquanto você não querer um ponto, eu tenho que vender para pagar você, você tem que me ajudar. Bom, finalmente, nada, nada. Só vê o lado deles, né? O ser humano é terrível, né? nada. Pois, essa pousada, é o seguinte, eles eram casados, se separaram, não me lembro mais, em que ano se separaram, mas chegou, vamos supor, 15 anos depois que eu estava alugada, se separaram. Ele ficou com os imóveis que estão no pacho, que fizeram mais imóveis, depois do meu, fizeram mais imóveis, e ela ficou com a poça. Quando se divorciaram, mudou. Mudou. Ele ficou na posada, e ela ficou no imóveis, como se move, só que a água que me fornece o restaurante ficou na posada, e ela nunca se interessou em resolver esse problema, e devido a que eles estavam totalmente brigados como matrimônio, ele não queria me dar mais água, e isso 15 anos atrás, 10 anos atrás, já perdia conta tantos anos, não queria me dar água, e isso foi um problema, até que eu cheguei para ele e falei assim, eu vou te pagar a água, aí eu pago a água. Quando o poço quebra, quando tudo se estraga, que sempre tem que ter manutenção, eu imagino 25 anos, tem que ter manutenção e você vai para Reni e fala assim, eu gastei 5 mil reais arrumando água, e ela fala assim, ah, te escuta, você podia me descontar dois mil e oitocentos, você podia me descontar, dois mil e oitocentos, porque meu aluguel é sete e oitocentos, aí ela, diz assim, e depois grita, ah, isso é o problema, não tem a ver comigo, não existe lugar, um imóvel sem água, nunca vem na vida, você entra em um lugar e não tem água, não existe isso, ah, você alguma vez, você alguma vez teve um embasso, digo, minas, embasso, não deve ter nunca funcionado, porque eu só lembro disso, e sempre, o problema não é dela, aí ela, chum, 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 aí o que aconteceu? Quando eu fiz agora o pergolado, ela ficou uma arara, uma arara, ficou louca, que eu fiz esse pergolado, e eu falei assim, você me deu o aval do seu ex-marido, que agora está bem, que é arquiteto, e eu copiei o padrão da praça, então eu fiz idêntico, e teu ex-marido aceitou, aí não pude dizer nada, porque aceitou, aí eu fiz uma grande reforma, eles pegaram um ponto que estava do lado do meio, uma praça, e por seis meses fizeram uma obra, e teve tanta sujeira, tanto pouco, e minhas vendas todas de cero, jamais ninguém me pediu, pero, nem disculpa, nem isto, nem aquilo, e foram levantando o restaurante, que eu que construo, já está preparada, meu amor, porque está preparado para casar com outro, aí pegou o resto, pegou, a janela do meu escritório, fechou, nem sequer, a minha janela abre para fora, nem sequer, olha, tira a janela, põe um tijolo, você está me entendendo? vou vir aqui, vou te deixar mais bonito, enquanto você ficar aqui, antes eu tinha, vamos supor, esse é o problema meu, não é uma questão legal, eu tinha uma janela que virava, e ventilava, e tinha árvores, e lá, corria, agora eu tenho a prisão, os tijolos à vista, porque não dá para você, mudou, o seu bem-estar foi prejudicado, não é verdade? Sim, e toda a obra, o que fica em uma esquina, o povo entra na esquina, mas os banheiros, ficam na praça, então quando ela fez, essa coisa assim na frente, e fazendo as obras, com madeirite, e tudo mais, ele praticamente, deixaram um acesso horroroso, para meus clientes, ir ao banheiro, prejudicou, aí a gente pintou, prejudicou, a gente fez, uns maquerites, uns desenhos, que minha filha é desenhista, para poder parecer, algo mais bonito, nunca ninguém, falou nada, aí o tempo vai passando, chegou este verão, eu investi, em, geladeira, investi, frigobar, não, como se chama, diga, diga de vinho, eu peguei e investi, 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 porque, até agora, sempre foi uma ameaça verbal, vou pegar o, vou pegar o, o imóvel, foi uma, foi uma coisa, que ela vem dizendo, há anos, verbal, e tem uma coisa, que se faz legal, não, que você pede, o imóvel, cinco meses antes, e o seu contrato, o seu contrato, de locação, eu imagino, que com o passar do tempo, pela confiança, foi ficando mesmo, não teve alteração, não teve renovação dele, né? Sim, ICPM, eu vou comemorar o ICPM, O contrato de locação, ele é formalizado, ele está escrito, ele foi renovado? Sim. Legal, legal. Sim, mas aí, eu já tenho vários advogados, só que, na cidade, ela é muito conhecida, eu tenho que ir a outros lugares, porque uns me mandaram morrer, outros que fui, agora que estou pagando fortunas, não me distende, aí a gente foi buscando, na internet, saber, um amigo nosso, que está na política, contou um monte de coisas, que estão a mim favor, e quase eu me entrego, sabe? Quando você, por babaca, se entrega, sim, então, o que aconteceu? Como ela, nunca verbalizou, verdadeiramente, quero imóvel, vamos a negociar, nos conhecemos há tanto tempo, como chegamos a isso, não aconteceu isso, então, eu devo ter investido, a regra 10 mil, com a geladeira, o programa com os celulares, eu estava feliz da vida, pá, 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 então, investi no Pronamp, que vou pagar, não termina, dois, três anos, uma coisa assim, e agora, meu aluguel renova, todo 15 de março, 15 de março, já passou, já passou, então, o contrato, o contrato está vencido, o contrato, ela não renovou, porque eu fui na casa dela, para renovar, porque, não, e aí, ela falou, que eu pagava muito pouco, eu falei assim, bom, eu pago como sempre venho, não fui eu que inventei o negócio, e aí, aí, ela pulou, para que eu assinasse, para 12 mil, de 7 mil, para 12 mil, aí, eu falei assim, mas vale, você está me querendo mandar embora, porque se já custa, já custa pagar 7 mil, porque a gente fica milionário, no verão, e pobre na baixa, você tem que guardar, tem que guardar dinheiro para baixo, eu guardei muito pouco, esse verão, porque investi muito, eu guardei 35, você tem que guardar 70, tem que guardar, para quando não tem, porque às vezes, você não chega à tua meta, não tem clientes, ou seja, é muito difícil, trabalhar com imóvel litorâneo, porque você tem muito movimento, sofre trabalhar muito, mas depois, é que nem formiguinha, é uma formiguinha, você guarda para o inverno, você tem 20 e tantos empregados, no verão, e depois tem que baixar para 10, para 12, é difícil, é isso, aí, me fez, os dois, eu falei para elas, que é impossível para mim, que, que assim, vale, que muda, fala assim, acho muito, depois fiz o cálculo, quanto a mil reais, é mais, não é uma locadora, ela virou uma sócia majoritária, não é isso? Mais ou menos isso, ela não se dá conta, aí, chegou o dia 15, pá, paguei o aluguel, fala assim, pagou, pagaram o aluguel, depois de discutir, e discutir, e de ficar tomando chá, e discutir, e gritar, e se amigar, e tudo mais, fala assim, bom, até que não cheguemos, alguma coisa, vou te pagar o aluguel, tá? Pronto. Então, a gente vem assim, hoje já estamos a 16 de junho, e eu, já sábado, já paguei, 15, vou pagando. Então, eu fui ver um advogado, o senhor, que dizem que o Bambambá, no capo da cidade, daqui de Porto Seguro, o homem cobrava, eu não sei se são horários, mas o homem cobrava, em cima do aluguel, 30%, em cima do aluguel anual. Como eu fui com uma amiga, dava assim, os 30 mil, umas coisas parecidas a isso, ou 30 e pouco. Aí, olha, abriu assim, a minha amiga também, doutor, doutor, não sei o que, doutor daqui, doutor de Lago, eu posso fazer um 20%, ok. Ah, quanto é a sua consulta? Ah, 1.500, tá bom, paguei uns 1.500, com todas as informações que me deu, que foram fraquíssimas, fraquíssimas, e fui embora. você está conseguindo absorver o que aconteceu? com certeza, parabéns pela didática, fique à vontade. Sim, aí, eu fui em outra divulgada, digo, este aqui é muito caro para mim, não meu cacife, não tenho como, está louco, não dá, porque com tudo isso, o dinheiro que eu pago, dava tudo, 18 mil reais, 20 mil reais, bom, enfim, aí, fui numa mulher, de arraial de ajuda, consulta, 300 reais, pronto, che, contei todo o caso, ele escutou, ela falou com o advogado contrário da Reni, o advogado contrário da Reni falou, que o imó está a ponto de cair, que é uma vergonha, que está a ponto de pegar fogo, que apiazava, que isto, que aquilo, e a mulher diz que saiu de casa, e fui olhar a ver se meu restaurante estava tão desgastado, e ela falou, eu vi que a mulher, estava de acordo com mim, pero ajudou a Reni, não a mim, você está me entendendo? Você está me entendendo? Su, ela pegou, e falou assim, seu restaurante está mais lindo que todo, nem o novo que fizeram, está tão bonito, porque ficou tão moderno, que saiu da conjuntura do Arraial da Chuda, muito blindez, muito... eu falo que ficou mais bonito, que não combina nem com o lugar, não é? Sim, deixam essas coisas modernizadas, em um lugar de... Eu tenho toda outra história, vou fazer um parênteses, a Arraial da Chuda saiu da revista mundial, agora, isso agora, se você quiser pesquisar, saiu como o melhor lugar de atendimento ao público, primeiro nós, Arraial da Chuda, depois Grécia, e aí segui Portugal, e botaram a foto do meu restaurante para dizer isso, está assim, o melhor atendimento em Arraial da Chuda, e eles recolheram essa esquina, que eu tenho as flores, as plantas, super goleadas, olha que legal, você vai até a revista aqui, que legal, entendeu? Então, eu penso que quando vão acabar toda uma cagada, mas tudo bem, que façam o que querem, aí, a tal da mulher, me explicou, que se tenía, algumas regalias, só que não sabia tudo de nada, aí, eu mesma fiz, olha como eu quase me suicidei, eu quase me suicidei, não, me chamou de novo Reni, aí fui falar com a Reni, ou a Analia tinha um pacote assim, ou a Analia, eu chamei um perito, para saber quanto vale minha esquina, porque você paga muito barato, eu pago barato sim, mas, é minha vida, aí, ela falou assim, eu chamei um perito, investigou esse perito, não, a minha situação lá dentro, sabe quanto avaliou, que tem que custar o meu local, 22 mil reais, pagar de sete para pagar 22 mil por mês, não tem condições nenhuma, não existe isso, que absurdo, meu Deus do céu, dá 200 e não sei quantos mil, não sei quanto dá, nem conta minha irmã, aí eu fiquei louca, eu falei assim, eu falei, você está louca, e dá cinco anos, que me vou embora daí, eu falei assim, e dá cinco anos, que me vou embora daí, não, três anos, não, me dá cinco anos, que me vou embora daí, não, três anos, tá bom, tchau, fui embora, voltei na mulher, olha o que que eu fiz, pero não vingou, não está assinado, não serve, não vale, graças a Deus, não vale, que não assinei nem nada, aí eu falei assim, oh, digita aí para mim, para essa mulher, ela abriu todo o contrato, falou que, que eu estava, que eu estava bem, no assunto, que meu contrato estava bem, que tudo estava ótimo, e ela foi digitando tudo o que eu falei, nove mil cada ano, eu aumentava 10% cada ano, até chegar, eram cinco anos, para ela me deixar em paz, e ficar cinco anos, e tem cinco anos, eu ia embora, imagina que doida, eu ofereci para ela, nove mil, vamos supor, este ano, aí quando 15 de março, mais 10%, e aí vai, até cumprir os cinco anos, de novo, nós nos encontramos, eu contei verbalmente, ela pegou o papel, e fez assim, e chegou, eu não quero isso, isso não me interessa, você está de graça, eu quero três anos, eu quero três anos, eu quero três anos, aí, fui, aí voltei na mulher, a mulher, a mulher, que era bom para, bom para mim, e me mandou de novo, este homem, que me cobrou toda a espuna, e eu aceitei o homem, e eu aceitei o homem, só que o homem, me defende como, perdão te diga, como o cu, você está me entendendo? entendi, porque, ele me fez a proposta, que faça para eles, quatro verões, olha só, iniciando esse verão agora, por exemplo, de agora, até, dezembro, seria como um contrato, ir de janeiro, para quatro verões, e depois me vou, entendeu? E depois me vou, sem nada, me vou, e com a mão assim, nada, mas a ideia, a ideia não é ficar no imóvel, quatro anos, sem pagar aluguel, pagando aluguel, sim, pagando aluguel, disse assim, mas vamos fazer a proposta, que você fez, do nove mil, e eu falei assim, não, eu não vou fazer nada disso, não, pero você fez, uma proposta assim, mas essa proposta, não vale nada, e ele falou assim, mas você fez, olha, desde um momento, que eu estou pagando o senhor, falei assim, imagina, eu brigando com o advogado, desde um momento, que eu vou pagar o senhor, toda essa fortuna, tudo o resto, que era para ela, não é mais, porque eu estou em desgosto, tenho duas filhas, que trabalham comigo, tenho casa própria, elas não têm, elas começaram ali dentro, uma é cozinheira, na outra é caixa, que eu vou fazer com essas meninas, como que eu me vou para outro lugar, como encontro um lugar, tão grande como esse, eu preciso, ao menos, cinco anos, para que meu cérebro, digira, procure, entenda, não posso, em três anos, fazer tudo isso, agora que tenho uma simples parcelada, que termina, que isso não interessa, me interessa, tenho uma simples parcelada, que termina no ano 33, e três, é pouco, é com 800, mas teria que pagar com o meu dinheiro, ou não? Agora, a senhora tem vários direitos importantes, com muito carinho, a senhora ganhou um amigo aqui, o livro mais vendido no Brasil, de direito imobiliário, é o meu, eu falo que eu sou referência, graças a Deus, é esse aqui, direito imobiliário de azedo, eu tenho um livro de locação também, que é muito legal, muito bacana, esse livro atualmente, é o mais vendido no Brasil, e esse livro aqui, esse livro aqui, de contratos, eu falo de todos os contratos, inclusive os contratos imobiliários, apesar de ser referência no Brasil, segundo os alunos, segundo aub, eu acho que a gente tem que ser humano, não pode sair cobrando, um absurdo, não, você tem que cobrar a sua hora de trabalho, todo mundo tem a sua hora de trabalho, para suprir os gastos do seu escritório, mas tem que ser humano, então, eu falo isso para os meus alunos, hoje, o que a senhora pode fazer? O contrato está vencido, quando o contrato está vencido, isso não é legal, porque o outro lado, pode fazer uma ação de despejo, por denúncia vazia, ação de despejo, por denúncia vazia, o nome já diz, denúncia vazia, porque é um saco vazio, não precisa nem fundamentar, ó juiz, acabou o contrato, eu quero me envolver de volta, isso é perigoso, então, o que a gente tem que pensar aqui, se o contrato estivesse em vigência, se a senhora tivesse me procurado antes, a senhora foi muito mal orientada, cobraram muito bem da senhora, R$ 1.500, se a senhora for de consulta, mas não orientaram nada, orientaram mal, orientaram errado, por quê? Porque, quando nós estamos no último ano do contrato, dá para a gente fazer uma ação renovatória, a ação renovatória, é uma ação que eu vou atrás do Poder Judiciário, para renovar meu contrato de locação, eu não posso fazer agora, para o ano 25, o contrato de locação, a ação renovatória, no contrato de locação, comercial, ela pode ser feita, quando o contrato é escrito, por prazo determinado, e eu só posso fazer, no último ano do contrato, seis meses antes do final, só que o final já foi, já passou, sim, para ela também? Também, passou, ou seja, olha como a senhora foi mal orientada, olha como, às vezes a gente paga caro, por um serviço ruim, na verdade é assim, em tudo na vida, é igual restaurante, você paga um absurdo e come mal, a senhora foi mal orientada, porque quando a senhora procurou na época, a senhora já deveria, sabendo que é uma casca de ferido, locador, a senhora já deveria ter feito o quê? Uma ação renovatória, porque a vida é um jogo de xadrez, eles estão por cima, igualmente eu fui depois que venceu, depois quando ela não me renovou, porque eu fui e ela não renovou, ela começou com essas histórias agora, esse ano, eu fui para renovar, e ela começou assim, o problema é que a ação renovatória, cairia como uma luva, por que cairia como uma luva? Porque a senhora ia ganhar, tem todos os requisitos, contrato prazo determinado, mais de três anos na mesma atividade, ou seja, a senhora ia conseguir a renovação, nas mesmas condições, o mesmo aluguel, então é, poxa vida, que coisa, agora vamos pensar agora, não tem jeito, o que foi já foi, passado é passado, o lado bom, que a senhora fez várias benfeitorias nesse imóvel, e essas benfeitorias foram autorizadas por eles, quando a gente faz uma benfeitoria, nós como inquilinos, se a gente não pede autorização do locador, ela acaba sendo unificada ao imóvel, ela passa a ser do imóvel, e a gente não tem indenização, não tem direito a indenização, mas no caso a senhora é diferente, a senhora pediu autorização, e ela na ganância, ela faz o que você quer, pode fazer, você está reformando o imóvel, você está criando benfeitorias, então, isso que aconteceu, graças a Deus, como tem autorização, dá pra pedir a indenização, então a senhora hoje consegue fazer o que? Se ela fazer uma ação contra a senhora de despejo, dá pra fazer uma defesa, e pedir nessa defesa, uma reconvenção, é um contra-ataque, uma indenização, uma indenização pelo ponto comercial, e pelas benfeitorias realizadas, dá pra fazer isso, a partir do momento que ela faça alguma coisa contra a senhora, seria uma estratégia interessante, porque a senhora não está comprando briga, a senhora não quer perder o ponto, agora uma outra estratégia, de um plano B que também é possível, é a senhora fazer uma ação de indenização contra ela, de perdas e danos, das benfeitorias, e fundo de comércio, porque a senhora está muitos anos no imóvel, então, daria pra receber as benfeitorias, e a indenização de fundo de comércio, que no Brasil é possível receber, eu poderia pedir a fazer uma ação, uma ação, então, são dois caminhos, o primeiro caminho, com muita propriedade no assunto, é a senhora guardar, e ver o que ela vai fazer, ela vai falar, você tem que sair daí, você fala, não vou sair, não vou sair porque é minha vida aqui, eu não posso sair daqui, sem ser indenizada, eu não posso sair daqui, sem achar outro ponto, não dá, não é brincadeira, além da minha pessoa, tem minhas filhas aqui, que trabalham aqui, não dá, não tem como, se ela entender isso, e não fizer nada, ótimo, se ela fizer contra a senhora, uma ação de despejo por denúncia vazia, o que é o despejo por denúncia vazia? As pessoas acreditam, que o despejo é só por falta de pagamento, e não é, o despejo pode ser feito por falta de pagamento, mas por vários outros motivos, então, mesmo a senhora pagando em dia, que eu tenho certeza que a senhora paga, com muito esforço, mas paga, ela pode fazer uma ação de despejo por denúncia vazia, porque o contrato está vencido, a ação de despejo, na verdade, é uma rescisão de contrato de locação, ninguém fala isso, mas na verdade, é uma rescisão de contrato. Desculpa, Julio, deixa eu te perguntar, o advogado, se deu conta que eu fiquei doida, porque, porque esse meu amigo, da política, foi voto na pressão, voto na pressão, sabe homem e homem falando, e sem senhorcito, senhorcito, tipo isso, e são dois advogados, e um soltó, eu quero até rar,